Vem aí, Eliane Alcimar! Chega desse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez Você pode explicar, e se vou chorar, pode ser, não sei Nosso amor foi tão bonito, agora dividido com a solidão O destino dessa história está escrito em suas mãos Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão O meu corpo sente frio com a falta do calor no seu coração Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão Traga aquele amor feroz, não deixa a saudade decidir por nós Abre essa porta pra solidão passar Deixa lá fora pra gente se acertar Mais uma noite e não quero chorar A morte quebrou a vida e tem ele e sempre vou te amar Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão O meu corpo sente frio com a falta do calor no seu coração Jogue as cartão, joga as cartão, joga as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão Traga aquele amor feroz, não deixa a saudade decidir por nós Abre essa porta pra solidão passar Deixa lá fora pra gente se acertar Mais uma noite e não quero chorar A morte quebrou a vida e tem ele e sempre vou te amar A morte quebrou a vida e tem ele e sempre vou te amar A morte quebrou a vida e tem ele e sempre vou te amar A morte quebrou a vida e tem ele e sempre vou te amar